Música Olá, eu sou o Renato Morgado, coordenador de políticas públicas do Imaflora. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre como os princípios de governo aberto têm evoluído no Brasil. Vai ser um vídeo mais panorâmico, porque nos outros vídeos dessa trilha vocês vão poder se aprofundar mais nesses temas. Mas a ideia é que vocês possam entender de forma geral como esse assunto tem evoluído no Brasil. Com a redemocratização do Brasil, a própria Constituição já traz princípios e alguns instrumentos relacionados à transparência, à participação e à contabilidade. No próprio artigo 1º da Constituição, ela vai dizer que o poder emana no povo, que exerce por meio de representantes ou diretamente. Ou seja, a nossa democracia é representativa, mas também é participativa. A Constituição, ela já previu alguns instrumentos de participação, como plebiscitos, referendos, projetos de lei de iniciativa popular e a participação em algumas políticas setoriais, como seguridade social, política agrícola e políticas de saúde. Mas são leis que vieram depois da Constituição que vão criar os instrumentos que hoje são mais difundidos para a participação social, que são os conselhos de políticas públicas, as audiências públicas, as conferências e o orçamento participativo. São instrumentos muito difundidos em várias políticas e que estão garantidos por lei, para que o cidadão e a sociedade civil organizada possam participar dos debates e das decisões públicas. Além disso, claro, a sociedade tem autonomia para se organizar de várias formas. Um destaque é para os observatórios cidadãos, que são iniciativas da sociedade civil que monitoram os órgãos e as políticas públicas e buscam influenciar positivamente o rumo dessas políticas. Em relação à transparência e ao acesso à informação, a Constituição também é um marco importante. Ela vai dizer que a publicidade é um princípio do funcionamento da administração pública e vai dizer que todo cidadão tem o direito de solicitar aos órgãos públicos informação de seu interesse particular, mas também do interesse coletivo. Outros dois marcos importantes nesse assunto são a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai falar sobre a transparência fiscal e orçamentária. Por exemplo, todo órgão público precisa publicar em tempo real e de forma detalhada todos os gastos públicos. E a Lei de Acesso à Informação, mais conhecida como a LAI? A LAI define que a regra deve ser a transparência e que o sigilo deve acontecer só em casos excepcionais. E diz também que todo cidadão pode solicitar aos órgãos públicos informações e que estes têm até 20 dias para responder esses pedidos. E vai dizer também que informações de interesse público devem ser divulgadas independentemente de solicitações. Mais recentemente, tivemos avanços na questão de abertura de dados. Em 2012, o governo criou a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos e, em 2016, um decreto que institui a política do Executivo Federal de Dados Abertos. Tudo isso obriga os órgãos federais a criar planos de dados abertos com um cronograma para a abertura de diferentes bases de dados. Ou seja, nós estamos caminhando, especialmente de nível federal, para que as bases de dados estejam em formato aberto, para que toda a sociedade possa reutilizar essas bases para diferentes finalidades. Em relação ao uso de tecnologias, a gente tem avançado, por exemplo, na criação de aplicativos que permitem à sociedade acompanhar o que o governo faz, acompanhar o que os parlamentares, o que as prefeituras e os governos federais fazem em diversas áreas de políticas públicas. Ou seja, nós avançamos bastante. Isso não quer dizer que todos esses instrumentos funcionam perfeitamente ou que a gente ainda não tenha espaço para criar muito mais. A ideia de governo aberto ajuda justamente nisso, a gente repensar os instrumentos já existentes e melhorar o funcionamento deles, mas também criar outros, para que a gente possa inovar na forma como os governos e a sociedade civil interagem. Bom, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre como os princípios de governo aberto evoluíram no Brasil. Claro, foi um resumo. Nos outros vídeos e com as outras pessoas que participam dessa trilha, você vai poder se aprofundar muito mais nesses temas. Vamos continuar caminhando?